Fala, gurizada amante da velocidade, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Indy for News, e neste programa vamos trazer algumas notícias gerais da Fórmula Indy. A primeira delas é a mudança de pontos da classificação da Indy 500, com a intenção de racionalizar o sistema. Até o ano passado, uma pole position somava 42 pontos na Indy 500. O segundo lugar, 40 pontos, e diminuía de 2 em 2 pontos até o décimo colocado, que recebia 23 pontos. A partir do décimo primeiro lugar, diminuía 1 ponto por posição, até que o último piloto acabava recebendo apenas 1 ponto. A partir deste ano, apenas os pilotos classificados para o Fast 9, ou seja, os 9 primeiros pilotos, vão pontuar. 9 pontos para o primeiro, e vai diminuindo 1 ponto até o nono colocado, que vai receber 1 ponto. Neste ano também teremos novos pneus de chuva. Com a redução significativa do Downforce este ano, os carros agora ficaram mais a riscos, e em condições de pista molhada, a dificuldade de pilotar será ainda maior. Portanto, para melhorar a vira dos pilotos, a Firestone trará novos pneus de chuva. A previsão é que a categoria estreie estes novos pneus na etapa de Detroit, uma semana após a Indy 500. Um assunto que tem gerado muita polêmica é a mudança de emissora que a categoria vai enfrentar para o ano que vem. Atualmente, a ABC transmite algumas corridas do ano na TV aberta, e a NBCSN transmite todas as provas na TV paga. Para o ano que vem, a ABC queria reduzir ainda mais as corridas ao vivo na TV aberta, mas a categoria tem o interesse na transmissão de todas as etapas ao vivo. E como não chegaram a algum acordo, a Indycar resolveu não renovar o contrato com a ABC. Mas não é só esse o motivo do cancelamento, a transmissão vem decaindo sua qualidade nos últimos anos e tem sido alvo de duras críticas. Ainda não se sabe como serão as transmissões da TV aberta, mas a NBC deve continuar transmitindo todas as etapas da TV paga. Lembrando que isso não afeta as transmissões brasileiras, que estão hoje em posse da Band e da Band Sports, já que as imagens internacionais são geradas pela ESPN. Ainda falando sobre a NBC, ela e a Indycar estão trabalhando juntas na busca de um novo patrocinador principal da categoria. Este é o último ano do contrato da Indycar com a Verizon, e até o momento, a categoria ainda não fechou com um novo patrocinador para 2019. Uma notícia curiosa dos bastidores é sobre AJ Foyt, sim, o heptacampeão da Fórmula Indy e tetracampeão da Indy 500. Recentemente ele foi atacado por um enxame de abelhas africanas enquanto trabalhava em seu rancho. O ex-piloto e dono de equipe de 83 anos sobreviveu e está bem. Esta não foi a primeira vez. Foyt havia sido atacado em 2005, também trabalhando em seu rancho. Na ocasião ele havia recebido 200 picadas só na cabeça. Outra novidade para este ano é sobre o Bump Day, onde todos os carros inscritos disputam as 33 vagas. Ou seja, apenas os primeiros 33 carros se classificam. Já faz alguns anos que a quantidade de carros inscritos não excede o limite e, portanto, não existe disputa. Porém, o novo pacote aerodinâmico e a redução significativa nos custos ajudaram as equipes a inscrever mais carros. E a expectativa é que a quantidade de carros inscritos neste ano fique entre 35 e 37 carros, resgatando as disputas da qualificação e trazendo mais emoção para o público. Muita gente tem até esperança de ver mais de 33 carros no grid, mas as chances são mínimas, visto que a tradição são 33 carros. Na história da Indy 500, apenas em duas oportunidades houveram mais de 33 carros, em 1979 e 1997, onde algumas equipes recorreram por outros meios para poder correr e só conseguiram largar após uma sentença judicial, e ainda por motivos especiais, o que não deve acontecer neste ano. O presidente de competição e operações da Indy, Jay Frye, diz que uma nova fórmula para o motor, com um significativo aumento de potência, poderá ser introduzida na categoria a partir de 2020. Frye disse que ganhar mais potência é o próximo passo após começar com a estética do novo Aero Kit. Agora é a hora de pensar no motor. Ele também está aberto a novos parceiros, entre eles os atuais Honda e Chevy. Ele fala também em um aumento de 100 a 150 cavalos de potência. Ele diz também que não está nada decidido ainda, pois precisa obter mais dados sobre o novo Aero Kit durante o ano. A Indy Car disse a não pretender fazer mudanças drásticas no regulamento, após ser questionada sobre a possibilidade de motores híbridos ou elétricos. Assim como o motor, a Indy Car já está começando a projetar a nova geração de chassis. Andrea Toso, chefe de programas de corrida da Dallara nos Estados Unidos, diz que vai discutir o novo carro, uma vez que confia que o novo kit aerodinâmico de 2018 tenha atingido seus objetivos. O atual chassi está planejado a permanecer na categoria até 2021, mas depois do próximo outono do Hemisfério Norte, a categoria vai decidir se a vida do atual chassi termina em 2021 ou se é estendida até 2022. Outro assunto muito polêmico é o boato da Ferrari ingressar na Indy Car. A briga entre Ferrari e Liberty Media pode trazer ganhos à Fórmula Indy. Recentemente, a tradicional escuderia italiana apoiou a entrada da escuderia Corsa na categoria de monopostos nos Estados Unidos, em parceria com Graham Hayhal. A Corsa é do neto de Enzo Ferrari, Giacomo Mattioli, que possui revendas de Ferrari nos Estados Unidos. O acordo teve o sim de Sergio Marchione, CEO da Fiat Chrysler Automobiles, a FCA, que é dona da Ferrari. O movimento tem o objetivo de mostrar para a Liberty Media que se ela insistir com uma mudança radical no regulamento da Fórmula 1 para 2021, a Ferrari pode, simplesmente, mudar de categoria e levar toda a sua legião de fãs com ela. Nesta queda de braço, a escuderia italiana tem o apoio da Mercedes e da McLaren. Agora, o próximo passo pode ser estilizar a escuderia Corsa com as cores e a marca da Ferrari para correr a Indy 500, em maio, pilotada pelo espanhol Óleo Sérvia. Esta não é a primeira vez que a Ferrari flerta com a Indy. Em razão de desacordos com a FIA, Enzo Ferrari surpreendeu ao construir um carro para disputar as 500 milhas de Anápolis, de 1986, o que não chegou a acontecer. Na época, a ação foi apontada como uma ferramenta política para manter a Ferrari em posição privilegiada na Fórmula 1. O carro é uma das grandes atrações do Museu de Indianápolis Motor Speedway. René Binder estende seu contrato com a Juncus para mais seis corridas e agora correrá em dez etapas deste ano. Binder e o atual campeão da Indy Lights, Kyle Kaiser, estão dividindo o carro número 32 da Juncus Racing, sendo que Kaiser estará no volante em outras quatro etapas. Outra novidade para as 500 milhas de Indianápolis é o retorno da antiga musa americana da Indy, a Danica Patrick. Ela anunciou que vai deixar as pistas e quer se despedir na Indy 500 deste ano. Ela também se despediu da NASCAR na abertura da temporada nas 500 milhas de Daytona. Recentemente, ela apresentou seu carro, que seguirá as cores verde e preta utilizados nas temporadas de 2010 e 2020 da Indy e que também foi utilizada em seu período na NASCAR. Ela vai correr pela Ed Carpenter Racing, ao lado de Spencer Pigott e o dono da equipe Ed Carpenter, e vai usar no número 13. Por fim, mais uma novidade sobre a Indy Lights. O Rúthia consegue patrocínio para a temporada completa de 2018. O Uruguai estava com dificuldades para juntar o dinheiro para fazer a temporada completa da Indy Lights, mas chegou um acerto com seu antigo patrocinador e agora está fixo na velar de Auto Racing. Até o início da temporada, o Rúthia tinha garantido apenas da etapa de abertura. Agora, no fim de março e tendo seus bons resultados em Sampit para mostrar, o Rúthia conseguiu estender seu contrato com a Estatal Uruguaia e o acerto visto em Sampit se estenderá pelas oito etapas do ano, garantido Santiago Rúthia no número 5 da Bilarde, até o fim do ano. Por este vídeo é isso. Para mais informações, não deixe de acessar o site IndyCenterBrasil.com.br, o melhor site de notícias da Fórmula Indy. Se gostou, curta e compartilhe nas redes sociais, isto ajuda a divulgar o nosso canal. Quanto mais gente estiver acompanhando o nosso trabalho, mais vídeos estaremos trazendo para vocês. Um forte abraço para toda a comunidade indicariana e até o próximo programa. Indy Forever, o nosso canal da Indy.